Esse evento está sendo uma ótima oportunidade para conhecer um pouco mais sobre a restauração, que é a área que eu desenvolvo meu projeto de dissertação. As palestras estão atendendo as minhas expectativas. A organização está bem boa, eu acho que a gente juntando a vontade de fazer a tecnologia e a convergência de recursos, a gente pode fazer bastante coisa e fazer uma restauração ecológica de forma adequada. Me surpreendeu o tanto de conteúdo, os trabalhos também estão incríveis, muitas novidades, estou gostando bastante. Estou esperando, acompanhando aí, vou contribuir como puder e em 2020 estamos aí de novo. Música Música